Fala aí galera, besta do atrapamento na área aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica de aplicar massa corrida que eu acredito que vocês nunca tenham visto e é uma técnica assim, muito rápida de se fazer e eu nunca vi ninguém aplicando, pelo menos aqui no Brasil então ó, antes de começar o vídeo, já deixa o like porque essa dica vai ser muito top, vai te ajudar muito se inscreve no canal, por favor, que vai ajudar muito a gente, valeu? Então assiste esse vídeo até o final e vambora! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!